Carta de João, capítulo 4 Amados, não crê em todos os espíritos, mas provai-se que os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Disse, conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, o qual o viste que há de vir e este que já está no mundo. Filhinho, sou de Deus e já os tenho de vencido, porque maior está em vós do que o que está no mundo. No mundo são, pois isso fala no mundo, o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos, nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amado, amemos aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifesta o amor de Deus para connosco, que Deus enviou o Seu Filho unigente ao mundo, para que por Ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais vê a Deus se nos amamos uns aos outros. Deus está em nós e nós em Seu perfeito amor. Nisso conhecemos que estamos nele e Ele em nós, pois Cristo é um Deus do Seu Espírito. E vimos que explicamos que o Pai enviou o Seu Filho para o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e Ele em Deus. Nós conhecemos e queremos amor de Deus no Deus. Deus é amor que está em amor, está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor por conosco, para que no dia do Jesus tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo o tormento, e o que o teme não é perfeito em amor. Nós não amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém dizer eu amo a Deus e abraço a sua irmã, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor.